No dia 9 de novembro de 1889, aconteceu no Rio de Janeiro o último grande evento do Brasil Império. Um baile sotuoso na Ilha Fiscal, que reuniu a família imperial e a elite do império em uma noite de muita dança e um excelente cardápio misturando a gastronomia francesa e a brasileira. E hoje você vai aprender a fazer uma gelée macedoine aux fruits, uma das sobremesas que foi servida aos ilustres convidados do baile da Ilha Fiscal. Meu nome é Poline Kisner, eu sou historiadora da indumentária e recriadora histórica e você está no canal da Modista do Desterro. Olá Modistas, tudo bem com vocês aí desse lado? A partir desse mês de novembro, vocês vão ver mais atualizações aqui do canal. Sim, nós passamos a ter dois vídeos na semana, com atualizações sempre às terças e às sextas-feiras às 7 horas da noite. Alguns temas que vocês me pediram bastante ao longo desse ano de 2021 vão aparecer por aqui com mais frequência e um deles, claramente, são as receitas históricas. Como era padrão em eventos e também em hotéis e restaurantes, jantares e bailes tinham um cardápio impresso que era oferecido aos convidados. Esses cardápios eram finamente decorados e havia muita gente que colecionava esses cardápios, inclusive o próprio Imperador Pedro II. Além do acervo da própria Biblioteca Nacional, eu indico muito para vocês esse livro aqui, Os Banquetes do Imperador, que tem os cardápios traduzidos e algumas receitas para você testar aí na sua casa. Eu estou deixando aqui embaixo na descrição o meu link de afiliada da Amazon para quem quiser comprar o livro e comprando por esse link você já ajuda na manutenção do canal também. O que é legal desse livro é que os cardápios, além de serem comentados, são traduzidos e tradução é uma coisa muito importante para esses cardápios porque basicamente, independente do país onde a gente esteja, eles eram escritos em francês. Então tudo neles parece mega chique até você começar a traduzir o nome dos pratos. Esse menu aqui traz como sopa um consomé ou sagu. Sim, é sopa de sagu, salgada. E lá embaixo da sobremesa, tá vendo? Pudim de tapioca. Sim, o povo era totalmente meio besta e adorava comer prato com nome gringo, mas um monte de ingrediente brasileiro para se sentir chique. E foi basicamente isso que aconteceu no menu do Baile da Ilha Fiscal. O cardápio completo, digitalizado, pode ser consultado gratuitamente no site da Biblioteca Nacional. O link também está aqui embaixo na descrição. E como a gente está se aproximando do verão e os dias de calor já estão batendo na nossa porta, eu fui correr o cardápio atrás de alguma receita que usasse ingredientes dessa época do ano e que fosse fresquinha para a gente consumir agora que o verão está quase aí. Mas antes de passar para a receita, eu preciso deixar um recadinho para vocês. Tudo o que vocês veem nesse canal é produzido por mim, desde a pesquisa até a edição. Tudo feito com muito carinho e principalmente muita responsabilidade para garantir que as informações que vocês veem aqui sejam informações corretas e obtidas à base de muita pesquisa e muita leitura de materiais históricos, inclusive originais da época. Então, se você está curtindo o conteúdo, então me dá uma mãozinha por aqui. Curtir os vídeos, comentar, compartilhar, são coisas que ajudam muito no crescimento aqui do canal e sinalizam para o YouTube que esse conteúdo é relevante não só para você, mas para outras pessoas também. Além disso, uma segunda maneira que existe de você contribuir com o crescimento do canal é você se transformar num apoiador, num modíster oficial. Aqui embaixo na descrição do vídeo, você encontra o link do nosso Apoia-se. E com valores a partir de R$ 5,00 mensais, você já ajuda na manutenção do canal e contribui para financiar os próximos projetos e os próximos vídeos que serão lançados por aqui. A fonte dessa receita é o Handbook of Practical Cookery, um livro de culinária publicado nos Estados Unidos em 1867. O autor desse livro é um cozinheiro francês chamado Pierre Blo, que construiu carreira nas cozinhas dos Estados Unidos e é considerado o introdutor das gelatinas com frutas na cozinha americana. E como eu não encontrei nenhuma receita especificamente para esse prato em livros brasileiros do período, eu achei mais ou menos seguro usar a receita do livro do Pierre Blo. Então, prepara seu avental, prepara sua toca e vem comigo que a gente vai para a cozinha. Vamos começar hidratando 4 pacotinhos de 12 gramas de gelatina incolor em cerca de 140 ml de água fria por 30 minutos. A receita original manda especificamente utilizar uma panela de cobre, mas como eu não tenho panela de cobre, vai a de alumínio mesmo. O que é muito importante e já já vocês vão descobrir porquê é não usar aquela panela de teflon que você ama de paixão. Numa panela colocamos 3 ovos inteiros, sim, com casca e tudo. 100 gramas de açúcar branco e cerca de 100 ml de água fria. Batemos tudo com um fuê para quebrar os ovos e misturar tudo. A receita diz para acrescentar algumas gotas de melado, de essência e de rum a seu gosto. Como eu não tenho rum e nem é o tipo de bebida que eu gosto de ter em casa, estou fazendo uma troca por algo bem brasileiro, que é uma cachaça artesanal que eu ganhei de presente do sogro do meu irmão. No final, coloque ainda a gelatina hidratada com água e tudo. Levamos essa panela ao fogo, mexendo sempre até ferver. E mantemos a fervura em fogo baixo por 2 ou 3 minutos. Tiramos do fogo e deixamos amornar. A receita dizia para passar essa mistura de textura duvidosa, mas eu fui teimosa e quis passar por uma peneira, o que se provou uma péssima ideia e eu acabei tendo que passar por um colador de pano mesmo. Escolha uma forma bem bonita para colocar sua gelatina. Eu prefiro as de silicone, que são mais fáceis de desenformar. Faço uma camadinha de gelatina no fundo e levo para a geladeira. Enquanto isso, nós vamos cortar as frutas. E o livro fala que qualquer fruta madura serve, independente do corte. Então, pegue a fruta que você gosta, que está disponível no mercado aí da sua região e simplesmente seja feliz. Depois que a primeira camada de gelatina estiver firme, vamos fazer uma camada de frutas, cubrir com mais gelatina e voltar para a geladeira. E repetimos isso até preencher toda a forma. O livro dá a dica de usar diferentes cores de gelatina para cada camada. E também dá algumas dicas de quais corantes poderiam ser usados, que eram os que estavam disponíveis na época. Por exemplo, espinafre para se produzir o verde, roxonilha ou carmim para fazer tons de rosa e tons de vermelho. Mas você pode se virar com o bom e velho corante alimentício que ele já está de bom tamanho. Agora que ele está firmezinho, hora de desenformar. E como eu não vou comer esse negócio sozinha, mas de jeito nenhum. Estou contando hoje com a participação especial não só do Sr. Modisto, mas também de Messia Guillotine, o meu irmão que por um acaso veio para cá almoçar. Totalmente desprevenido, sem saber que ia virar minha cobaia. Olá, modistas. Meu nome é Maurice Kisner, eu sou irmão da Modista do Desterro, mais conhecido como Messie Guillotine. E hoje eu vim provar algumas iguarias modistas para vocês e para mim também, né? Venha, mostre-me. Olha que bonito, não. Bonito, bonito assim não é. É, eu ia dizer isso. Bonito, bonito não tá. Bonito não é. É muito gerenígena. Na realidade, sabe o que ele parece? A cor parece o Etevaldo do Castelo Rá-Tim-Bum. Então vamos provar para ver se é gostoso. Rufem os tambores. É muito doce, hein. Rufem os tambores. Isso não tem abacaxi, né? Não, é manda e morango. Não botei abacaxi porque eu sou uma boa irmã e eu sei que você é alérgico. Nossa, obrigado. Viu, a modista salvou vocês de me verem ter uma reação alérgica alguma. Tem quanto disso daí? Aquilo que eu desigonei. Vai ser pouco. Olá, modistas, tudo bem? Eu sou o Sandro Zamboni, Zambi. Eu sou o marido da modista de Esterro, conhecido como Sr. Modisto. E eu estou aqui de livre e espontânea vontade. Ela não está me obrigando a provar a sua delícia de sobremesa. Então, vamos ao teste prático. Parece um daqueles brinquedos de R$1,99. Ela cura. Mas o cheirinho está bom, gente. Hum. Tem a gata aqui. Achei refrescante. Achei. Tem gostinho de verão, sim. Uma sobremesa bem... Talvez alguma coisa que ressaltasse a refrescância como gengibre ou hortelã. Mas, gente, não é muito doce. A fruta... Hum, o sabor da fruta fica realçado. Olha, gostei. Realmente uma delícia. Você pode casar? Só comigo. Tá bom. Tchau.